Música 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 E o meu coração Não me deixe de ver Não me deixe de ver Eu te deixe de ver Eu te deixe de ver Eu te deixe de ver Agora, percente Eu te deixe de ver Não é esse Isso foi uma desigualdade Boa noite Eu te deixe de ver 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 Nós estamos na dia de criação 6 minutos 10 minutos Vamos lá Latinoamericanos Só te deixe de ver Um pouco de настроimento Boa noite Me parece que você está em uma grande companhia Eu te deixei Eu te deixei